Bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Segunda-feira, começando mais uma semana, e nós nos preocupamos não apenas com a sua vida espiritual, mas também com a sua vida física. É por isso que existe esse quadro, esse Momento da Saúde, quando a gente traz aqui profissionais da área da saúde para nos ajudar a termos boa saúde e cuidarmos bem do nosso corpo, que é o Templo do Espírito Santo. Essa semana, estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Simone Almeida. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer estar aqui. Que bom que você atendeu o nosso convite, viu? Doutora Simone é fisioterapeuta pélvica com especialização em saúde preventiva e natural. E atende aqui no Serviza, né? Isso. Quanto tempo você é servidor do Serviza aqui? Quase 11 anos. Quase 11 anos. Então vai aparecer aqui o nosso site, né? Serviza.org.br, onde você encontra vários tipos de tratamentos. Aqui é um spa médico. E a Simone é uma das servidoras que vai nos ajudar ao longo dessa semana, viu? Vamos falar um pouquinho então sobre hidroterapia. Porque, bom, eu fiquei sabendo que a hidroterapia do Serviza é a maior e a melhor da América Latina. É verdade isso? Ah, isso é verdade, sim. Nós temos mais de 30 tratamentos e extensão também diária. É um espaço bem grande, porque aqui no Serviza o nosso foco realmente é trazer bem-estar e através dos tratamentos, trazer melhora física e também emocional. Olha aí. Então é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da hidroterapia. Vamos pensar então nesses benefícios para a saúde, o tratamento com água. Quais são os benefícios que ela pode nos trazer? É, quando a gente pensa em água, parece que é só para a hidratação, só não, né? É muito importante a hidratação, mas a água também é importante e pode ser usada como meio de terapia, de tratamento. Por isso, hidroterapia, terapia através da água. Todo banho já é uma terapia, não é? Porque a gente gosta, né? Sim, e quando você está muito cansado, às vezes depois daquele dia cansativo de trabalho, ou até daquela faxina em casa, quando você toma um banho, como que você se sente? Super relaxado, descansado. Às vezes tem mais disposição para fazer um monte de coisa. Então o banho em si já é uma terapia, sim. E olha, só confessando para vocês aqui, ontem a gente terminou as gravações aqui no dia, nós três aqui da produção, fomos lá para uma sauna, depois um banho gelado e olha, foi mesmo muito revigorante. Bom. Então, a gente já viu os benefícios aí da hidroterapia. Podemos usar assim à vontade? Tem um limite? Ah, a hidroterapia, quando eu penso em tratamento, eu estou pensando em uma condição específica, física ou emocional. Então, você pode usar a hidroterapia para questões neurológicas, doenças neurológicas, doenças ortopédicas ou dores musculares, dores articulares. Quando eu penso em tratamento com água, eu posso usá-lo nessas condições ou simplesmente para relaxar e descansar. Pois bem, essa semana a Simone vai estar com a gente e vai nos dar várias dicas de como fazer tratamentos específicos, para problemas específicos, inclusive coisas que você poderá fazer em casa com os recursos que todos nós temos aí. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, Simone, obrigado por estar conosco essa semana também. Amanhã, então, você volta? Volto, sim. Estarei aqui. Então, tá bom. Chegamos agora ao momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série sobre as sete igrejas do Apocalipse. Já passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes. E hoje vamos estudar a sexta igreja do Apocalipse, a igreja de Filadélfia. A igreja amorosa. A palavra Filadélfia quer dizer isso, amor fraternal. Era uma igreja amorosa. Vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa igreja. Por isso, tome sua Bíblia e vamos juntos para Apocalipse, capítulo 3. Será o capítulo onde nós vamos estudar sobre essa sexta igreja. Mas antes de começar o estudo, como você já sabe, a gente tem o hábito aqui de orar. Quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Nosso Pai, mais uma vez louvamos o teu nome pelo dom da vida, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Tua palavra está em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez. Mas para isso, queremos convidar o teu bom e santo Espírito para que ele nos assista, para que ele seja o nosso professor e nos oriente no aprendizado que precisamos ter. Nos abençoa agora, Pai, ao estudarmos o teu livro sagrado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao texto. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13. O texto sagrado diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés. Conhecerei que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a sexta carta enviada por Jesus a uma igreja nos dias de João, a igreja de Filadélfia. A cidade, hoje a cidade de Al-Azerhir, está construída sobre a antiga Filadélfia. Esta é uma foto da moderna cidade, que ocupa o local onde outrora estava a cidade de Filadélfia. Nesta carta, nós vemos que Jesus não só conhece a igreja, mas conhece também a cidade onde a igreja está inserida. Era a cidade mais nova e mais oriental na rota do Correio Imperial. E por essa proximidade com o Oriente, era chamada também de a cidade da porta. Esse é um título que a cidade também recebia. Um segundo ponto é que Jesus não só conhece a igreja, mas ele apresenta-se como a solução para os seus problemas. E aqui são destacados alguns problemas nessa igreja. Primeiro delas, ou deles, os mestres judeus denominavam-se santos. Jesus se apresenta como santo e chama a sinagoga de Filadélfia de sinagoga de Satanás. Certamente, isso é uma alusão aos falsos crentes que haviam ali. Aqueles que professavam uma coisa e viviam outra. Você sabe que nada pior do que alguém que é incoerente e hipócrita. Alguém que professa uma coisa e vive outra. Nada pior. Contra esses, Jesus faz uma severa advertência e até os rotula como sinagoga de Satanás. Um outro detalhe que chama a atenção nessa carta é que os mestres judeus se vangloriavam de sua santidade, mas não guardavam a palavra de Cristo. Mas havia, mesmo na igreja de Filadélfia, aqueles que guardaram a palavra. Por isso ali havia um cristianismo forte, uma igreja fiel. E a força da igreja não estava nela, mas estava em Cristo. Para uma igreja perseguida, ela oferece amor. Daí vem a palavra Filadélfia. Você vai se lembrar que cada igreja do Apocalipse aponta para um período da história, né? A igreja de Filadélfia, que existia lá nos dias de João, no final do primeiro século, aponta também para um período na nossa história. E esse período vai falar de um período de grandes reavivamentos. Uma igreja que experimentou o verdadeiro amor. Hoje, muitas igrejas têm trocado o Evangelho de Cristo por um falso Evangelho. Mais palatável, mais popular, mais adocicado. Um Evangelho que é mais centrado no homem e menos em Deus. No entanto, é o protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Cristo é um muro de fogo ao redor da sua igreja. E nós não podemos permitir que essa busca por popularidade nos afaste da pureza e santidade que há em Cristo. Infelizmente, hoje, muitas pessoas encaram a igreja como um shopping center. No shopping, você vai passeando e a loja que você mais se agrada, você entra para fazer as suas compras. Muitos estão olhando para as igrejas hoje como vitrines de um shopping center. E aquilo que mais me agrada é para onde eu vou. Não deveria ser assim. Nós deveríamos estar onde a palavra é ensinada. A religião não pode ser antropocêntrica. Ela precisa ser teocêntrica. A religião não pode estar fundamentada nos meus valores, nos meus gostos pessoais. Porque cada um diverge. A religião autêntica e verdadeira, ela está pautada exclusivamente em Cristo e em sua palavra. E esta é a única segurança que nós temos para não perdermos o rumo do céu. É interessante perceber que Jesus conhecia cada detalhe desta igreja. Não apenas desta, mas de todas as igrejas. E você vai se lembrar que para a igreja de Esmirna e também para esta igreja de Filadélfia, Jesus guardou apenas elogios. Para as outras igrejas, como Éfeso, Sardes, Pérgima e Teatira, havia também elogios, mas haviam críticas. Para a igreja de Laodiceia, só havia crítica, nenhum elogio. Mas para a igreja de Filadélfia, a igreja desse período que estamos estudando, bem como para a igreja de Esmirna, havia apenas elogios. Ou seja, era uma fé que estava sendo provada, mas aprovada. A despeito das dificuldades que eles estavam enfrentando, a igreja avançava. Esse gráfico nos ajuda a entender, mais uma vez, os sete períodos pelos quais a igreja cristã passaria. Já viajamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes e hoje Filadélfia. Esse período começa em 1798 e vai até o ano de 1844. Aí você pergunta, pastor Arilton, quais foram os eventos que marcaram essas datas? Por que vocês estão dividindo as igrejas do Apocalipse nesses períodos? Bom, você vai entender que em 1798 teve fim aquilo que chamamos de supremacia papal. De acordo com os livros apocalípticos da Bíblia, Daniel e Apocalipse, essa supremacia papal duraria 1260 anos. E ela começou lá no ano 538 e se estendeu até 1798. Então, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, é que nós temos o início do período de Filadélfia. A carta dirigida à igreja de Filadélfia compreende, então, o sexto período histórico de um povo, contra o qual as portas do Hades, do inferno, não prevaleceriam. E depois de suportar com firmeza as intensas perseguições durante o período negro da história, que eu acabei de me referir, você tem agora uma volta ao cenário mundial, a pregação do Evangelho, até os confins da Terra. Então, a igreja experimentou, através do movimento milerita e dos seus seguidores, um grande reavivamento espiritual. Depois de completados os 1260 anos, em 1798, o mundo foi sacudido por uma mensagem solene e poderosa. As três mensagens angélicas do livro de Apocalipse. Essa pregação entusiástica e poderosa é relatada em Apocalipse capítulo 10 e identifica ali como sendo o primeiro anjo. E você vai encontrar no capítulo 14 os três anjos. Cada um desses três anjos tinha uma mensagem crucial para ser apresentada. O primeiro anjo diz, Ou seja, o primeiro anjo chamava a sua atenção para duas doutrinas. O juízo já havia chegado e que nós deveríamos adorar aquele que criou todas as coisas. O segundo anjo, que aparece em Apocalipse 14, 9, vem com a advertência. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de animal imundo. Essa queda de Babilônia profetizada por esse segundo anjo, fala justamente da desmascaração, de tornar claro as mentiras que até então estavam sendo ensinadas. Desmascarar Babilônia é mostrar os erros que ela tem ensinado. E a gente combate a mentira com a verdade. É por isso que Jesus declarou, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só podemos ser libertos por Cristo e por sua verdade quando nós a conhecemos. Então o segundo anjo anunciava a queda de Babilônia. E o terceiro anjo, que segue-se ao segundo, ele diz, Se alguém adora a besta e a sua imagem, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se o primeiro anjo nos convida a adorar o Criador, o terceiro nos adverte a não adorarmos a besta nem a sua imagem. Pois essas três mensagens foram fervorosamente pregadas dos anos 1842 a 1844, no então conhecido como Movimento Millerita. E esse Movimento Millerita tem sua raiz em Guilherme Miller. Esse fazendeiro, membro da Igreja Batista, gastou anos e anos estudando a Bíblia e chegou à convicção de que Jesus voltaria por volta de 1843. A Bíblia voltou a ser estudada e eles então chegaram à seguinte compreensão. Nós acertamos a data, mas erramos o evento. O ano 1844 está na profecia, mas não é a volta de Cristo. O que seria então? Eles entenderam que seria uma nova fase do ministério de Cristo no Santuário Celestial. Assim, esse grande movimento de retorno à Bíblia, de exaltação das verdades, fez com que a palavra de Deus fosse difundida pelo mundo inteiro. E você tem aqui as datas em que as sociedades bíblicas foram sendo estabelecidas. A britânica em 1804, a russa em 1812, a alemã em 1813, a americana em 1816, a francesa em 1822, a sueca em 1834, em Berlim em 1845 e no Brasil em 1848. Ou seja, a palavra de Deus foi fortemente distribuída pelos quatro cantos da terra. Então, os anjos que pregavam o Evangelho Eterno, teve agora o apoio da literatura impressa e a Bíblia foi colocada na mão das pessoas. Nessa carta também, Jesus é colocado, é descrito como aquele que tem uma porta aberta. Ele abre e ninguém pode fechar. Ele tem a chave e ele também promete nos fazer colunas. Essa porta aberta, ela fala de uma oportunidade. É a oportunidade de salvação. Jesus mesmo disse, eu sou a porta. Largue a porta que leva à perdição, mas estreita e apertada é o caminho que conduz para a salvação. Jesus disse que ele é a porta e quem entrar por ele terá vida e vida eterna. Um outro detalhe dessa carta é que a porta do santuário celestial também seria aberta por essa ocasião. Você sabe que depois do grande desapontamento, milerita, vivido nos anos 1844, os cristãos decepcionados voltaram ao estudo da Bíblia. E eles agora entenderam de que Jesus não voltaria lá no dia 22 de outubro de 1844, como haviam pensado, mas que lá começaria uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Então ficou claro para todos eles que Jesus desenvolveria, com base na tipologia do santuário terrestre, um ministério bifásico, onde ele atuaria como sacerdote e como sumo sacerdote. E eu queria gastar um tempinho mais com você nesse slide. Desde o ano 31, o ano da morte e ascensão de Cristo, até 1844, Jesus atuou no santuário celestial como nosso sacerdote. Assim como lá em Israel, havia o sacerdote que recebia os pecadores e os ajudava na cerimônia da obtenção de perdão. É por isso que João, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, declara, Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo é esse sacerdote que está junto ao Pai. E quando nós pecamos, nós temos que ir até ele em busca do perdão divino. Então, a primeira fase do ministério de Cristo no santuário lá no céu, começa no ano 31, ano da sua ascensão, e se estende até 1844. Quando chegamos ao ano 1844, temos o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Agora Jesus daria início a uma nova fase do seu ministério lá no céu. Não seria a volta à terra como Miller e outros pensaram, mas seria agora uma nova fase. Jesus passaria a atuar como sumo sacerdote. E assim como aqui no santuário terrestre, depois no tempo de Salomão, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo dos santos, no segundo compartimento, nessa mesma data, 1844, Jesus transporia o segundo véu, saindo do santo para o santíssimo. E lá ele começaria então uma obra de sumo sacerdote, ou seja, uma obra de juízo. É por isso que o primeiro anjo de Apocalipse anuncia, temei a Deus, dá-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Isso mesmo, o juízo começou? Quando? Em 1844. E quando esse juízo terminar, todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição. Você percebe quão central é na Bíblia e também nesta carta à Filadélfia a mensagem do santuário celestial? Aquilo que Jesus está fazendo nesse exato momento por nós no santuário? E como parte desta obra que ele desempenha no santuário, Jesus tem a chave, ou seja, ele tem a autoridade para abrir a porta da salvação para todo aquele que deseja. É ele que tem a chave da evangelização. É ele que envia o Consolador como seu representante para cuidar e abençoar a igreja enquanto prega o evangelho. Mas é ele também que quando fechar a porta de oportunidade, para sempre estará fechada. A carta diz, eu sou aquele que tem o poder de abrir, e quando ele abre, ninguém fecha. Mas quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Ou seja, enquanto Jesus está no segundo compartimento do santuário celestial, é o tempo de oportunidade de salvação para todos nós. Uma vez que ele deixar esse compartimento, deixar o santuário, a porta da oportunidade, ou porta da graça, como nós chamamos, estará para sempre fechada. Isso quer dizer, meu amigo, que eu e você precisamos nos preparar, porque só haverá graça disponível enquanto Jesus estiver no santuário. E como as outras cartas, a carta à igreja termina com uma promessa. Ao vencedor, será feito coluna no santuário de Deus. Em Jerusalém, não haverá mais terremotos. A igreja será indestrutível, e nós teremos colunas no santuário de Deus. O que significa ser coluna no santuário de Deus? Interessante que os apóstolos foram chamados de colunas de Deus. Pedro, Paulo, homens de fé, homens de lealdade, homens que se entregaram completamente à obra do Senhor, esses eram os colunas do tempo apostólico. Eu e você temos o privilégio de sermos também colunas no templo de Deus. Significa que nós estaremos ali como representantes da verdade. Nós estaremos ali como os vencedores que alcançaram a graça do Senhor Jesus. E para sempre estaremos numa posição de destaque, ao lado de Cristo. Seremos exaltados por Ele mesmo diante dos santos anjos, como Ele prometeu. Não existirá privilégio maior do que esse. Essa porta da oportunidade está aberta hoje. A chave que Jesus tem para abrir ou fechá-la fala de sua autoridade. Já a coluna fala da segurança do vencedor. Assim como uma coluna traz segurança ao edifício, é a segurança que os vencedores têm de que em Cristo eles estarão livres para sempre do pecado, do sofrimento e da morte. Em cada carta, Jesus tem uma mensagem e Ele conclui a mensagem dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, enquanto estudamos a Bíblia, é o Espírito Santo que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir a voz dEle nos falar e nos orientar. E hoje Ele está falando para você que tem andado longe dos caminhos do Senhor. Hoje Jesus está falando para você que tem se afastado das verdades da Palavra de Deus, que tem fraquejado nas questões espirituais. O Espírito Santo está falando com você que há tempos mais não pisa numa igreja. Quem sabe no passado ou na infância, você até foi muito fervoroso nas questões religiosas, mas hoje está completamente longe dos caminhos do Senhor. Pois a mensagem de Filadélfia é para você. Para que você volte à sua posição inicial. Para que você volte ao seu primeiro amor. Para que você volte de onde você caiu. Esta é a mensagem para você. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, a porta que você precisa que seja aberta, ela será. Porque Cristo deseja a sua salvação. Cristo deseja a salvação de todo ser humano. Ele morreu por todos. Infelizmente, nem todos o aceitam como salvador pessoal. Mas todos aqueles que o aceitarem. Jesus dará a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você, temos hoje a oportunidade de entrarmos por essa porta que Jesus nos abriu. De irmos à presença desse sacerdote que pode perdoar o nosso pecado. E de confiar nesse sumo sacerdote que está executando o juízo nesse exato momento. Mas um juízo que é a favor de todos nós. Ora comigo. Pai, muito obrigado Senhor pelo privilégio que nós temos. De conhecermos essa verdade. De que o Senhor está agora no Santuário Celestial. Trabalhando a nossa salvação. Nos ajuda, Pai, a aceitarmos completamente o Senhor como nosso salvador e Senhor. A andarmos na Tua presença e praticarmos a Tua vontade. Nos dirija em cada momento da nossa caminhada. E nos prepara para a Tua breve volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.